Oi, gente! Sejam todos bem-vindos! Hoje eu venho apresentar mais um vídeo de usadinhos da semana. Gente, quero mostrar o esmalte que eu estou usando, que é esse daqui da Risqué, que é Léo Mandou Flores. Eu amo esse esmalte, é um pink, né? Amo, amo, amo. Gente, ele tá, ó, acho que dá até pra ver aqui. Aqui, ó, aqui, acho que mais uma vez que eu use, ele acaba e ele tá no meu projeto Seca Frascos de Esmalte. Eu tô querendo secar, né, alguns esmaltes mais antigos, então eu tô dando prioridade. Gente, o que mais aqui? Tem bastante coisa. Vamos lá, cabelo. Usei esse shampoo e condicionador da linha Matte do Boticário SOS Reconstrução. Gente, por isso que é bom a gente não tomar nenhuma decisão, assim, precipitada, né? Quando eu usei ele a primeira vez, eu não achei grande coisa, né? Achei que não deu muito resultado. Gente, mas eu usei durante a semana essa duplinha, nossa, e eu já vi outro tipo de resultado. Então, a gente precisa ter calma, né? Acalmar nossos corações, né? Ir com calma, muita calma nessa hora e ir testando. Então, eu já vi um resultado muito melhor. Então, hoje, eu posso dizer que se eu encontrar esse produto aqui, esses dois produtos numa promoção, eu compro, tá? Assim, na promoção, porque o preço cheio eu acho muito caro. De cabelo ainda, gente, usei o meu Novex, meu creme de pentear Novex Superfood, maracujá e mirtilo. Amo, amo, amo. O meu tá aqui, ó, por aqui, assim. Já usei, acho que uns dois frascos. E, além do cheirinho delicioso de maracujá, ele é um creme de pentear pra hidratação. Gente, meu cabelo ama hidratação. E, volta a comprar, ele desembarassa bem o meu cabelo, tem um cheirinho gostoso, é levinho, maravilhoso. Gente, pré-pull, tô usando o de Argan, da Yamasterol. Eu alterno, né? Eu tenho esse aqui de Argan e tenho o branquinho que é pra cabelo quimicamente tratado. É pra cabelo quimicamente não sei o quê, esqueci agora. E eu tô usando eles. Alterno uma semana cada um. Gente, eu vejo um resultado muito bom fazendo esse pré-pull, né? Então, eu passo, assim, é... Quando eu vou tomar banho depois do almoço, tipo, uma e meia da tarde, eu passo ele e... E fico a tarde inteira. Aí, lá pelas sete horas da noite, seis e meia por aí, eu vou tomar banho e vou lavar o cabelo. Então, já agiu bastante e eu vejo um resultado muito bom. O que mais de cabelo? Gente, usei também em semana. Durante a semana, esse spray, umidificador pra cabelos cacheados ou crespos, aqui da Lumina, gosto bastante. E, ó, ele tá por aqui, assim. Já usei duas embalagens, né, antes dessa. Gosto bastante e sempre volto a comprar. Gente, eu tô com uma tremedeira, mas é porque eu acabei de voltar do Hortifruti e... Como eu moro pertinho, eu fui a pé, né? Nossa, eu carreguei essa cola, só tô tremendo aqui. Vamos lá, de pele, gente. Usei essa semana a minha máscara da Glam, que agora mudou, né? Agora a Glam Box é Glam. Achei linda essa embalagem rosa aqui, um rosê, que é própria, é uma marca própria deles, né? Essa máscara aqui, ela é de argila verde, tá? Então, eu passo e deixo ali uns 15, 20 minutos até secar e depois eu tiro no banho. Gosto demais, demais dessas argilas. Usei também essa água micelar aqui da Actine, vem 100ml. Eu comprei a pequenininha, porque tava na promoção, pra experimentar. E, gente, que que eu fico arrumando sarna pra me coçar? Eu fico testando esses produtos, aí me apaixona, aí eu já encalacro, que eu quero. Mas eu vou acalmar e vou esperar baixar o meu estoque ali de água micelar, depois eu vou comprar. Gente, isso aqui é um produto maravilhoso, ele limpa muito, muito a pele. Eu tô usando, eu tô alternando entre essa e da Max Love, que eu tinha backup. A da Max Love é boa, essa aqui é excelente, ela limpa muito. Gente, olha, eu lavo meu rosto com sabonete facial, tô usando um da La Roche, que é excelente também. E depois, né, antes da, da, de passar o serum da skincare, eu limpo com água micelar e passo um tônico. Gente, olha, sai, assim, muita coisa, muito resíduo ainda. Então, eu quero comprar a embalagem grande, eu imagino que seja 200 ml, né? Mas eu quero a grande. Nossa, eu tô apaixonada por essa água micelar da Actine. Usei também esse creminho aqui, facial, que eu ganhei também na minha Glambox, que tem ácido hialurônico. Eu alterno, gente, eu uso uns quatro, três, quatro dias um serum, aí depois no outro dia eu uso um creme, pra não ficar só a serum e acabar, né, ressecando a pele. Então, eu alterno. E durante as tardes, né, eu usei esse serum aqui, revitalizante, da Max Love, que tem ácido hialurônico, pantenol, colágeno, tal, tal, tal. E, à noite, eu usei esse clareador da Max Love também, ó, tá vendo? Já tá indo pros finalmentes. Eu uso sempre os serums que têm poder de clareamento à noite, gente, niacinamida, tal, à noite, porque por mais que a gente fique em casa, por mais que eu use dentro de casa, a gente tá exposta à luz, né, à luz do computador, à luz do celular, e isso pode causar alguma... Não sei, gente, mas pode ser que cause alguma manchinha, tá? Porque esses serums que têm ação clareadora, niacinamida, enfim, aquele outro é ácido mandélico, né? Então, a gente tem que tomar cuidado pra não acabar manchando a pele. Então, vamos lá para os hidratantes, olhinho e... Ai, gente, eu, pra variar, esqueci um produto lá no banheiro, mas eu falo aqui pra vocês. Não vou lá buscar, não, pra não... Ai, Jesus amado, pro vídeo não ficar muito longo, vamos lá. Gente, eu usei, é... Foi no comecinho da semana, acho que foi domingo passado, pra caminhar o meu Luna, o meu Del Corporal Luna, eu quero secar. Eu acho que eu até vou deixar ele no meu criadinho mudo ali do lado da cama, pra passar nos lençóis, pra dar uma acelerada no processo. O negócio parece que brota, eu vou usando e vai brotando. Usei, gente, duplinha. Deixa eu pegar aqui, deixa eu tirar da caixinha aqui um produto, que é novo, e eu estou apaixonada, gente. Eu usei, novamente, o meu hidratante, olha como desceu, de pêssego, essa marca aqui, Cristiana Oliveira. Ele é bem fluido, gente, então eu gosto de usar ele após o banho com o corpo molhado. Nossa, ele... A pele suga. E eu combinei ele com esse Águas Frutas Tropicais, que eu sinto um cítrico nesse pêssego aqui. Nesse pêssego aqui. Gente, o que que é essa Águas aqui? Ela é perfeita. Olha o tanto que eu usei. Eu comecei a usar essa semana. Olha o tanto que eu usei. Gente, o que eu sinto aqui? Exatamente o que tá aqui no rótulo. Maracujá e coco. Ai, me dá água na boca. Gente, eu tô apaixonada por essa água, porque ela fica... Por ser uma água, né? Uma colônia, ela fica bem na pele. Eu sinto muito coco. Gente, aquele coco fruta, sabe? Não é aquele coco doce, gourmand, mas é um coco fruta, mais natural. Tô com água na boca. E maracujá. Imagina um suco bem gostoso de maracujá com coco e pouco açúcar, assim, na medida. Não é aquele doce melado, na medida, gente. Ai, bati. Tô tão emocionada que eu bati. Que delícia. Eu peguei numa promoção essa Águas. Eu não sei se ela tá no catálogo ainda, mas quem tiver oportunidade, gente, olha, vale muito a pena. Eu tô apaixonada. Eu usei muito durante a semana. Eu usei pra ir na academia, usei pra ficar em casa, usei pra tudo, pra dormir. Ai, Jesus. É perfeito. É muito nítido o cheiro do maracujá e do coco. É uma combinação, olha, foi uma alquimia perfeita, uma combinação perfeita que a Natura teve, assim, foi uma super sacada. O que mais, gente, de duplinha? Deixa eu pegar aqui duplinha. Eu usei essa semana, eu esqueci dois produtos, na verdade, mas vou falar aqui. Eu usei o meu filtro dos sonhos com o meu hidratante algodão da Natura todo dia. Gente, aquele hidratante, nossa, ele hidrata muito a minha pele. Eu sou apaixonada. O meu já tá, assim, tá na embalagem, assim, um tiquinho, assim, tá um quarto de hidratante. E logo, logo eu quero, assim que der uma baixada aqui nos meus, eu quero comprar novamente. Então, teve uma noite que eu usei essa duplinha aqui pra dormir, né? É uma delícia, ele traz conforto, traz aconchego. É perfeito, eu uso o ano inteiro, gente. O ano inteirinho, essas colôminhas aí que tem lavanda. O que mais, gente, que eu usei? Teve um dia que eu combinei, fiz essa duplinha aqui, ó. O águas frutas tropicais com o Avonquer óleo de coco. Nossa, combinou muito bem, porque aqui tem o coco e aqui tem o coco. Nossa, ficou uma delícia pra dormir, tava muito calor aqui na minha cidade. Agora, assim, ó, acho que de sábado pra cá, é, de sábado pra cá, começou a dar uma... Hoje é segunda, né? Tô gravando hoje na segunda de manhã. Vou soltar o vídeo na segunda, é, hoje a tardezinha. É, sábado começou a dar uma refrescadinha aqui, mas até na semana passada, dava um calor danado aqui. Então, eu combinei, fiz essa duplinha aqui, ficou uma delícia. E combinei também, gente, o meu Avonquer de coco com o meu sol e água fresca. Usei muito esse splash essa semana, desceu muito, gente. Esse splash aqui, olha, que delícia. É assim, eu falo que é uma relação de amor e ódio, né? Quando dá vontade de usar, eu quero usar, 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 usar ele loucamente, como se não houvesse amanhã. Aí, eu uso, 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 enjoo, aí eu deixo ele um pouco de castigo. Mas, dessa vez, eu não enjoei. Usei bastante e tô, tô gostando dele. Não tô, não tô com ranço dele, não. Tô gostando dele, normalmente. Gente, usei também essa semana o meu Crisca Shock, maravilhoso. Olha onde ele tá, gente. Tá super macerado, tem um backup. Eu, de todos os Criscas que eu tenho, eu sinto esse aqui o mais levezinho, né? Aquele cheirinho de balinha, com um toquezinho refrescante. Então, eu usei muito ele, gente. Muito pra ir na academia, muito pra dormir, muito pra ficar em casa. E eu combinei ele com o meu olhinho de banho, o meu olhinho corporal da... Ai, da paixão, ameixa. Ameixa não, gente. O framboesa negra. Os dois são docinhos e deu uma duplinha perfeita pra dormir. Então, eu dormi super perfumada. Amo, 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 amo esse perfume. O que mais que eu combinei? Um aqui, gente. Esse splash aqui me surpreendeu, hein? Esse que eu vou mostrar agora, hein? Eu usei o meu Avon Care de Romain com o meu splash uva rosa e romã. Gente, eu usei ele no sábado. Acho que eu usei sexta e sábado. Que delícia, eu sou apaixonada por esse splash. Gente, a roupa que eu passei ele no sábado, à tarde, pra ficar em casa... Eu sempre faço minha unha sábado, à tarde, né? Depois que eu faço faxina, eu tomo um banho, dou uma descansada e vou fazer minha unha à tarde. E eu passei ele bastante, assim, à tarde. Gente, a roupa que eu usei, quando eu coloquei na máquina pra lavar, que eu peguei do cesto, a minha blusa tava ainda exalando esse cheirinho aqui de uva rosa e romã. Que delícia! Eu acho que ele saiu do catálogo, né? Mas tomara que volte. Que delícia! Porque eu quero sempre ter ele. Ai, que delícia! E ele é uma uva, não é aquela uva que é muito nítida, como tem no Ilia Secreto. É uma uva... Ai, não sei, gente. Não sei explicar em palavras, mas olha, só a gente sentindo a fragrância. É como se fosse uma uva rosa mesmo. É uma uva muito doce, muito doce. Não sinto aquele azedinho. Eu sinto um doce, um azedinho bem de fundo. E junto com a romã, nossa, perfeito. E com esse hidratante aqui, ó, casou super bem. Gente, agora eu vou mostrar perfumes que eu usei sozinho, sem nada, sem a combinação. Eu usei essa semana, esse aqui da Tipos, que é essa marca Theor. É uma marca dentro da Tipos, né? É a mais baratinha. Esse aqui é o contratipo do Fantasy, da Britney Spears. Nossa, aqui ele gruda na pele, fica eternamente. É um docinho, não sinto ele idêntico ao Fantasy, não. Não sinto. E, inclusive, os perfumes que eu tenho contratipo do Fantasy, eu não acho idêntico. Mas eu gosto, porque são perfumes doces, eu amo doce. Isso aqui, gente, ó, é perfume assim, que dura muitas e muitas horas. Pega no cabelo e gruda na roupa. Se você cumprimentar alguém, a pessoa vai ficar cheirando também. É uma delícia. Ah, é um doce delicioso. Amo, amo, amo. Usei ele. E usei também essa maravilha aqui, que é o La Vida, da Cuba. Que é contratipo... Ele é inspirado, né? No La Vies Belle, da Lancome. Gente, esse perfume aqui, meu Deus do céu. Que delícia! Ah, eu usei ele no domingo passado, que a gente, meu marido, a gente foi almoçar numa cidade próxima aqui, da onde a gente mora, eu passei ele, nossa, ele grudou no meu cabelo, eu fiquei assim, muitas horas e muitas horas perfumada. Eu sinto um floral branco, muito sofisticado, com adocicadinho de fundo e, ao mesmo tempo, um atalcadinho de fundo. Gente, é perfeito esse perfume. Eu paguei na Shopee R$48. R$48, é original, né? Eu conversei com a vendedora, é original. E tem uma coisa que eu não sabia. Esses compridinhos... Ai, desculpa. Esses compridinhos aqui, ele vem nessa embalagem aqui. Olha que coisa mais linda. Que linda essa embalagem. Eles são importados, tá? E os de bolinha, que é uma embalagem redondinha, são os nacionais. A qualidade do importado, eu achei superior ao nacional, tá? E, pra fechar o vídeo, gente, no sábado, à noite, eu saí com meu marido pra chupar um sorvete, tava um calor danado. E aí, eu passei o meu Eudora Kiss Minal. Gente, o que é esse perfume? O que é esse perfume com cheiro de maçã do amor? Quando ele sai, ele sai aquela maçã vermelha, bem suculenta, bem fresquinha. Aí, de repente, eu começo a sentir aquele caramelo vermelho da maçã do amor. É bem... A cor do perfume é totalmente sugestiva à maçã do amor. Gente, é perfeito. Ele fixa bem na minha pele. Ai, que delícia. Gente, é o puro cheiro da maçã do amor. Então, quem quer um perfume? Quem ama a nota de maçã e quer um perfume doce, na medida certa, que não incomoda, gente, dá água na boca. Então, aposta no Eudora Kiss Minal e ele fixa bem. Gente, então, deixa eu puxar aqui pra vocês terem uma visão mais panorâmica. Esses foram meus produtos usadinhos da semana. Deixa aqui nos comentários, então, o que vocês têm usado. Gente, ó, comentem bastante, porque aí ajuda o YouTube a recomendar o vídeo, o canal a crescer. Deixa o joinha. Ah, deixa também sugestão de tema. Quem não for inscrito, corre lá, se inscreva. Gente, pra todo mundo, uma semana abençoada, que a gente tenha discernimento pra tomar boas decisões, que a semana comece com muita paz e harmonia, tá? Gente, um grande abraço e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.